Estamos aqui em patrocínio do Muriaé, Estado de Minas Gerais, rodando aqui na cidade. Cidade é patrocínio do Muriaé, Estado de Minas. Olha aí, vamos conhecendo a cidade, vamos conhecendo. Vamos vendo aqui, cidade patrocínio do Muriaé, em Minas Gerais. Ela é toda arborizada de ponta a ponta. E sempre com essa poda bonita, né? Bonita, todas elas, né? Pois é, para todo lado, gente, para todo lado tem. Vamos retornar ao centro. Olha que bonita a cidade, olha. Muito bacana. Cidade patrocínio do Muriaé. É a primeira, logo que você atravessa o limite de Estado. Do Estado, né? Do Rio de Janeiro. Uma cidade bem simpática, aqui no Estado de Minas Gerais. Nós mostrando. Cidade de Patrocínio do Muriaé. Vai vendo, gente, vai vendo. Mostrando todas as casas, as ruas aqui de patrocínio. Olha essa aqui. Essa aqui é uma casa das antigas, né? Essa é. Olha aí. Olha que bacana, olha. E ali é a estação. Olha a estação. Olha lá também a transversal aqui. São muitas, né? As ruas estão todas... Tem uma quadra aqui bacana, esportes aqui no centro. Muito bacana. Essa é outra casa também preservada do passado. É. Olha, essa aqui também. Tem toda uma área aqui. Está muito bonito aqui esse centro, né? É. Um capricho, olha. Gente, isso aqui é realmente uma obra de arte, o que eles fazem com as árvores. A viagem das ruas, todas são assim. Olha que interessante. Mostrando essa igreja maravilhosa aqui em Patrocínio Muriaé. Realmente uma obra de arte, né? Foi feita aqui, bem no centro aqui da cidade de Patrocínio Muriaé. Olha que bacana essa igreja aqui. E a gente vai indo. Vamos lá. Patrocínio do Muriaé. Estado de Minas Gerais. Linda, 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 né? Muito bem feito aqui, todo o trabalho que eles fazem aqui de poda. As árvores são bonitas, a cidade ficou bonita. Fica tipo um jardim, uma cidade inteira. Para todo lado é arborizado. Todo lado, é verdade. Todas as ruas que a gente viu são arborizadas. Tem essa ponte toda aqui de aço aqui na frente, que atravessa o rio. É o rio Muriaé. Olha que bacana, a gente atravessando aqui. Olha o rio aí. Olha que lindo que é esse rio. Está com águas barrentas, como todos os rios aqui. Ah, deve ter chovido nas cabeceiras, né? Até em Cachoeira as águas estão barrentas no rio, né? E a gente vai atravessando essa ponte aqui de patrocínio do Muriaé. Aqui tem muita maritaca, tem muitas aves que ficam nessa área aqui. E a gente vai rodando aqui com vocês. Lindo, 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 hein? Patrocínio do Muriaé, Estado de Minas Gerais. Vai vendo aqui essa vegetação maravilhosa aqui na chegada ou saída, né? Depende da situação. Ali embaixo está o rio. E tem toda essa pista aqui incrível, que chega e sai da cidade de patrocínio do Muriaé. Vamos rodando. Tchau, tchau.